Música Fala galera do canal Selvagem Jiu Jitsu A apresentação de hoje é uma posição, um drill que a gente não vai precisar de um parceiro de treino Podemos executar esse drill em um saco de pancada, em um boneco de areia E assim manter a movimentação e continuidade nos nossos treinos Espero que vocês gostem Os Música Esse é um drillzinho de movimentação pessoal, com o joelho na barriga Começo com o joelho na barriga, troco para o outro lado Na hora do drill aqui eu boto a minha mão no chão para dar uma aliviada no peso em cima do colega Mas eu posso fazer o drill segurando o meu parceiro, dominando gola Troco o joelho na barriga pela cintura e troco o joelho na barriga pela cabeça Passando a perna por cima da cabeça dele Quando eu for partir para a montada S, eu boto o joelho errado Faço a montada S e já saio no leque Volto o joelho na barriga, boto o joelho errado Montada S, saio para o leque, retorno para o joelho e assim a gente dá continuidade no movimento Bem galera, continuem compartilhando aí o nosso trabalho, divulgando nas redes sociais Até a próxima semana Os Música 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 Música